Essa vai homenagem a todos os cachaceiros do Brasil E é pra sofrer de bar em bar Minha rotina é só choro e boteco Mas não é porque eu quero É por motivo sentimental Na boca do povo eu sou sucesso E a fama que eu carrego É do lado que ficou mal O que é do seu lado tá intacto Não tem saudade nem olho molhado Eu saí prejudicado nessa nossa relação E isso não tá certo não Bora pro refrão, vem, vem, vem Cê já me fez sorrir, hoje me faz chorar Minha razão de viver, virou minha razão de tá no bar Correndo de bebê com a vontade louca de voltar Cê já me fez sorrir, hoje me faz chorar Minha razão de viver, virou minha razão de tá no bar Correndo de bebê com a vontade louca de voltar De Maíba ao vivo De Maíba ao vivo De Maíba ao vivo Agora sim O que é do seu lado tá intacto? Não tem saudade nem olho molhado Eu saí prejudicado nessa nossa relação Correndo de bebê com a vontade louca de voltar Cê já me fez sorrir, hoje me faz chorar Minha razão de viver, virou minha razão de tá no bar Correndo de bebê com a vontade louca de voltar É pra sofrer de bar em bar Iê, 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 iê Correndo de bebê com a vontade louca de voltar Vocês gostaram dessa música?